Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E pra quem ainda não me conhece, sou Diana Lopes e falo de perfumes, dou dicas de beleza e dicas de comprinhas baratinhas. Sejam todos bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou fazer uma breve resenha e falar um pouco do Amor Tojur, da Paris Elyser. E falar um pouquinho sobre a empresa, pra quem ainda não conhece, a empresa é uma empresa que fica em Paris. E eu vou falar um pouquinho sobre a empresa. Espero que gostem. Vamos lá, eu vou começar falando sobre a empresa, né? Sobre a marca Paris Elyser. Há mais de 20 anos, a Paris Elyser seleciona suas essências de origens naturais. E em seguida, suas composições olfativas são criadas em Grèce, na França, capital mundial do perfume. Respeitando todos os conhecimentos deste comércio valioso. Eles analisam todas as tendências olfativas para criar fragrâncias com óleos essenciais naturais, que atendem a aplicação mais ampla em perfumes. Com investimento direto em produção, o que permite vender perfumes de excelente qualidade, por um bom preço. Hoje é líder de mercado em posicionamento preço-qualidade, no Médio Oriente, Índia, Europa e América do Sul. A marca hoje está posicionada como uma poderosa marca de referência na distribuição internacional de perfumes. São mais de 300 milhões de perfumes vendidos em todo o mundo. Então, essa foi uma breve resenha para a gente conhecer sobre a marca, sobre a Paris Elyser. Então, agora eu vou falar sobre o perfume, né? Segundo a marca. Falar um pouco sobre o perfuminho, né? Que é o Amor Tojur. Então, ele é um dos perfumes dessa marca, né? Que é o Amor Tojur. E ele é similar ao Amor Amor da Cacharel. Que é o que eu vou falar hoje, né? Desse lindinho aí. Desde a antiguidade, as rosas vermelhas representam a paixão e as virtudes subsequentes que fazem realçar um elo verdadeiro entre dois amantes, desculpa, gente, em busca do amor intenso, inspirando poetas, compositores e autores. No longo da história, sob a influência mágica desses elementos, o Amor Tojur é uma fragrância floral frutal que tem em suas notas de cabeça o poder da tangerine cassis, tornando o perfume simplesmente irresistível. O coração refresca e encanta com jasmin, pêssego, muguete e flor de laranjeira. O musgo branco, o ambar, o patchouli, a baunilha, constituem as notas de fundo, que fazem ressurgir uma imagem feminina mais sensual. Então, vamos lá. Eu acho um perfume doce na medida certa. Ele é suave, mas é um perfume bem marcante. Na hora que borrifo, sinto essa tangerina bem presente. Depois que evolui, eu consigo sentir um pêssego junto com notas florais. E por fim, fica um docinho muito gostoso e confortável na pele, né? Resumindo, pra mim, ele é um perfume frutado, docinho na medida certa, com um quesinho cítrico e simplesmente maravilhoso. Agora eu vou falar um pouco sobre projeção e fixação. Ele não é um perfume que projeta horrores, gente. Mas ele tem uma ótima fixação, pelo menos na minha pele, de umas 8 a 9 horas. É um perfume que ele foi lançado em 2015 e sua volumetria é de... Eu nem vi aqui, gente. Mas se eu não me engano, ele é de 100ml esse daí. Deixa eu ver se eu acho aqui na caixinha. É de 100ml. Ele é um perfume com volumetria de 100ml. É um ótimo, né? Custo-benefício. O preço médio é de 40 a 50 reais. E é um perfume que vale super a pena. E também acho um perfume que pode ser usado em qualquer ocasião, qualquer hora, qualquer estação, dia, noite, frio, calor. Ele é um perfume bem versátil. Um perfume aí que dá pra usar em qualquer ocasião. Então, eu vou mostrar a caixinha dele, né? Que é essa caixinha linda aqui. Tá vendo? Olha por dentro. Ela tem esse... Deixa eu virar aqui. Tá vendo? Ela tem esse negocinho aqui pra ele ficar mais presinho dentro da caixa. É uma caixinha simples, né? Porém, achei ela muito bonitinha. E o frasco, que é esse frasquinho vermelho aqui. De vidro vermelho, escrito em branco. Aqui eu sempre coloco, né? Que ele é similar ao amor-amor, né? Que a charrel aí eu sempre coloco uma adesiva, uma etiquetinha. É um borrefadorzinho. De... Prateadinho, né? A tampinha também. Acho que é tampinha de plástico. Prateadinha. Vidrinho de vidro. Um vidrinho bem pesadinho, viu? Um vidrinho bem pesadinho. E eu acho uma gracinha esse vidrinho. Então, meus amores, e o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E vamos para a mensagem do dia. Sabe por que nós fechamos os olhos quando choramos, beijamos e sonhamos? Porque as coisas mais lindas em nossas vidas não são vistas, apenas sentidas pelo coração. E eu queria dar um recadinho para vocês, gente. Não sei o que está acontecendo com o YouTube, tá? Automaticamente o YouTube excluiu a minha inscrição de outras três youtubers, que eu vi que não estava chegando mensagem para mim. Eu entrei para olhar, estava como se eu não fosse inscrita no canal. Eu não sei o que está acontecendo. E quando as pessoas novas se inscrevem no meu canal e deixam recado, aí aparece lá no início, né? Que eu olho que deixou uma mensagem, um comentário. Na hora que eu vou entrar para abrir, fala que o comentário foi excluído. Eu não estou conseguindo responder, gente. Me desculpa. Não é porque eu não quero. Eu não sei o que está acontecendo com o YouTube. E está acontecendo com inscritos novos, né? Que eu vou responder. Aí dá como se tivesse sumido o comentário. Muito estranho, né? Então, não é uma vontade minha, tá, gente? Eu não sei o que está acontecendo com o YouTube, né? Espero que eles melhorem aí, dão um jeito, arrume. É o que a gente quer. E se você gostou do vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, se inscrevam aqui no meu canal, gente. Deixem aquele joinha para dar uma fortalecida aqui no nosso canal. Compartilhem aí com seus amigos, amigas, familiares que gostam também desse tipo de conteúdo. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana eu vou estar trazendo vídeo novo para vocês. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!